Eu queria dizer para vocês que a vida de um travesti não é fácil. Eu tenho um travesti com 16 anos de idade, eu não fui para a cidade, eu fui da Europa para se desprender, ter as suas competências, porque aqui no Brasil eles não têm um travesti. E eu queria dizer para vocês também, que a gente podia ajudar, você hoje, nós vamos ter que ir na nossa casa, e eu vou ser 25 anos de idade, eu tenho que ir para a cidade, eu tenho que ir para a cidade, eu tenho que ir para a cidade. Eu peguei nosso corpo, o Mataércio, o Mataércio, o Mataércio, o Mataércio. Eu te acredito que vocês que já estão aqui, que já estão aqui, que já estão aqui, eu te agradeço para vocês, que não vêm sair, mas que vai a vida de hoje. E aqui no dia, ainda no dia, o Mataércio de Areia, nome da nossa maravilhosa, que foi expressamente para a minha senhora da Márcia, era a Indre de São Isaacaba de Abertura, o que foi transmitido e que merece imitar. Aplausos, Felipe, para a Indre de São Isaacaba de Abertura. Aplausos a todos. Muito agradeço a quem está indo, agradeço aos aplausos. Marcinha, muita vida, muita vida, muita saúde, muita vida, muita saúde. Aplausos, a gente tem que ser muito bom. Aplausos, a gente tem que ser muito bom. Aplausos, a gente tem que ser muito bom. E aí eu quero agradecer a três meus amigos, com isso aqui o Fernando Ibane, que trouxeram. O carro barrocado de roupa, a batata da área, muito bom, a gente tem que ser muito bom para vocês. Boa noite, gente! Boa noite! Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, pelo amor de solidariedade, que é só um bom aplicador para você. E, por isso, eu não vou ir dizendo para o Nordeste, eu moro em São Paulo a 12 anos em São Paulo, que eu faço isso aí. O meu primeiro resultado é uma arte negra, que eu sou uma bíblica, 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 que eu sou uma bíblica. Obrigada, gente! Me dá um bom exemplo de uma bíblica. Aplausos, agora, uma boa coisa, Márcia! Estou saindo hoje, que você não tem que ficar no letrô. Aplausos! Beijo, beijo, beijo! Quer falar, né? Olha o outro! Boa noite, não? Se alguém mandar uma mensagem para mim, é sempre o Dr. Fitts. 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 Vamos lá, qual é a pessoa que nunca vieram na boate? Pessoa! Você não passou? Só pra ver que eu deixo, velho. Então, vem, vem, rapidinho. Ouça, mãe. Que ajuda, mulher, gente! Vem! Vem ao aniversariante! Olha, olha a gente! Olha, te viu o prático, senhor. Vem, meu amor. É bom aniversariante! Hoje, hoje, vamos lá, né? Vem o aniversariante! Cadê o rapaz? Vai filho Então sobe filho Olha esses bichos não me deixando Olha esses bichos não me deixando Pronto, tá ótimo Sobe Então sobe filha Olha esses bichos não me deixando Fala o nome Fala o nome Não entendi Falou Olha o que foi quebrou Aí que vai falar de setembro Quebrou o meu nome E te chamou que eu vi Olha gente Você tá me deixando minha irmã Fala o nome Leverton Pedro Adrian Fala 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 Outra coxa Vai descer hein Sou uma apresentadora nervosa E se o público aplaudiu Eu vou dar na sua cara esquerda Construindo a gente Para o nome Lucas Lucas Capítulo É Uma 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 Fala Uma 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 Eu quero dizer que... Enquanto mais eu vou dizer nada de você... Você... Curitiba! Tá me desgastrando, pô! Curitiba! O que vocês tão querendo? Ah! Essa desescolhência... Você tá crescendo, hein? Você tá na terceira parte... É uma pele de verdade como um assessor. Vamos saber a profissão. Que escrichachaca do caralho, amor! Qual essa graça, meu amor? Eu não acho uma profissão! Que desenhada droga lá! Eu vou poder matar! Você! Olha, é louco! Eu sou o senhor, eu sou o técnico do teatro, agora eu vou brincar com ele. Ah, o bicho está te sentado, mas eu não quero fazer propaganda, esse é o bicho. Fala o nome. Oi? Obrigada, meu amor. Pode descer. Não é pra descer mesmo. O bicho vai tomar café. Não, não, meu. Obrigada. E aí, gente, eu vou amadíssima. Meu amor, a gente só vai conseguir parar de brilhada. O que aconteceu, meu amor? Aplausos pra ele, agradeceram. Ah, que bicha pesada. Deixa eu me contar uma coisa, o candidato. Me conta uma coisa, gente. Olha o bicho. Não sei se eu é mais que eu vou dar, que eu sou uma bicha nervosa. Me conta uma coisa. Você é um sexto ou não? Sim, sim. Sim. Bicha, eu achava que era um eco. E você? E você? E você? E a minha vora perguntei pra você, entendido? Obrigada. Obrigada. Já foi, já foi, eu não comprei a hoje. Você? Eu sou de alma. Alco, bicha, macarrão, leão. E você? Vamos na música. O melhor é leão pra mim. O melhor é leão pra mim. O que você vai com esse comagoado? Bicha, ela virou o cu. Então se o cu fosse assim uma trete. O que eu acho? Quatro! Música Ae, 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 ae! O que eu fico? Ae. Ae, quem é com ae? Ae, ae, ae. Ae, 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 ae. Só fio linda. Ae, que escuro de fã de uma... Parece que deu 82 do milagre. você vai para a vida de vida. Vai! Quero te dar, 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 quero te dar. Marou, marou, essa bicha tá tendo um derrame. Ixi, rapaz, um pouquinho, senta ai, vamos lá no café, é pra você não. Não, você, vai, senta ai, deputado, senta ai, rapaz, só você, hein, seu forte, aplaudindo o preto já é seu. Quero te dar, 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 quero te dar. Oh, oh, bicha! E o musinho, o pão de coxo. O musinho vai no olho. Vem com vocês dois. Senta lá, amor. Vem cada um por si. É junto, a maco. A maco é junto. A maco é junto. Acho que eu não aproveito aqui que eu tô gravando assim, mas ele se dá. Amor, que nem nós. Quando for por a hora, se eu não tiver, o senhor lá quer, mas não por a vontade, o senhor vai se agrandar. Deve ter, quero te dar, 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 quero te dar. Se você não tiver, o senhor tem que ir pra mim. Não, não, não. 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 É. Não, não. Não, não. Obrigado.